E se você tivesse o poder de prever o futuro? Seria ótimo, não é mesmo? Em se tratando dos mundos dos negócios, melhor ainda. Mas como a gente sabe, infelizmente, isso é impossível. Então, para você, que é empresário, a única alternativa é acompanhar o mercado e estar preparado para as mudanças que vêm em frente. Eu sou a Alessandra, consultora de negócios do Sebrae Paraná, e eu estou aqui hoje para bater um papo sobre isso com o empresário Wallace. Oi Wallace, tudo bem? Como vai? Bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês, um alô para todo mundo aí que está nos assistindo. Bom, eu sou o Wallace Aires, eu atuo no mercado óptico, com as marcas próprias Persona. A gente tem lojas em Londrina, em Cornelio Procopio e uma em Rondônia Arquemes. E a gente está abrindo também uma terceira loja dessa marca aqui em Londrina. E tenho também a Zyze Vision Center, que é uma franquia de uma marca alemã, mundialmente reconhecida, que a gente trouxe aqui para Londrina. É um orgulho nosso também. Wallace, eu imagino que nessa caminhada aí, estando à frente de duas marcas, que estão altamente reconhecidas aqui na cidade de Londrina e também no estado do Paraná, você deva ter se deparado com alguns imprevistos ou dificuldades no decorrer dessa caminhada como empresário. Conta para a gente como que foi, como que você lidou com isso. O imprevisto mais marcante que a gente tem aí na atualidade é essa pandemia que surgiu. Alguns projetos que a gente tinha ali, que estavam preparados para o longo prazo, médio ou longo prazo, a gente precisou antecipar, colocar na esteira e colocar em prática. Então, eu percebi que o nosso negócio ficou mais profissionalizado. Apesar deste imprevisto, foi para nós muito bom. A gente conseguiu crescer em meio à pandemia. Wallace, assim, na prática, como que foi? A hora que caiu a ficha, realmente, que chegou a pandemia, o setor ópticos, ele é um setor ainda que foi considerado um tipo de empresa que tinha que ficar aberto, era um serviço essencial. Mas como que foi para você, empresário, estando à frente há tanto tempo de duas marcas, quando você se deparou com essa situação? Qual foi a atitude que você tomou logo no dia seguinte, por exemplo, quando vieram as determinações do estado? Bom, a primeira atitude foi reunir o time, pelo Zoom também, a ferramenta que a gente tinha ali disponível, para comunicar e mostrar qual era o nosso caminho, para deixar o time seguro também. Cuidar melhor da nossa carteira de cliente, por exemplo. Entramos em contato com esses clientes, nos colocamos à disposição, num primeiro momento, para servir. A gente está na pandemia, se você precisar do seu óculos, ele precisa de um ajuste, uma limpeza, pode vir até a loja. Então, a gente prestou esse serviço. E esses detalhes também fizeram com que o time entendesse melhor o nosso negócio, qual é a cultura da nossa empresa que sempre foi te servir. Então, isso também fortaleceu muito os laços entre a equipe, as lideranças. E aí, nessa linha, o Alacid, quando a gente fala de aproveitar as oportunidades que surgem, como você comentou, hoje você está à frente de duas marcas, que é a Persona e a Zayz. Como que foi essa questão de negociação que você fez com a Zayz? Porque eu imagino que foi uma oportunidade de mercado que você identificou, de começar a trabalhar com essa marca, de trazer ela aqui para o estado do Paraná, aqui para a cidade de Londrina. Como que foi isso? Conta um pouquinho para a gente. A marca, a Zayz, como eu disse, ela é mundialmente reconhecida em tecnologia de precisão. Então, o mundo óptico das lentes de correção é um dos braços dela. Ela tem uma atuação gigantesca na indústria automobilística, Google Earth, por exemplo, as lentes, câmeras fotográficas. A gente decidiu fazer um relacionamento maior com eles. Isso há algum tempo atrás já, Alessandra, falando de 17, 18 anos atrás, quando a gente justificou que a marca, a gente não queria cair naquela guerra de preço. Então, como a gente se associou e trabalhou muito bem essa marca aqui na nossa cidade, em todo lugar que a gente tem atuação, quando surgiu esse desenho dessa loja, então veio a loja Zayz Vision Center, que ela é uma loja modelo. Ela surgiu, ela tem no mundo todo. E quando a gente teve a oportunidade de trazer para Londrina, eu pensei duas vezes. Eu falei, cara, é uma marca diferenciada e eu vou trazer um... Vou atender um público diferente. Ela é mais lixada para o público premium. As pessoas que a gente escutava outras pessoas, eu falei, vocês são loucos, eu vou colocar a loja lá, vai ser uma loja de uma marca só. Então, se a gente não tivesse certeza do que a gente acredita, tivesse convicção disso, talvez nós não tivéssemos trazido essa loja nem colocada onde colocamos. E além de aproveitar, olhar essa oportunidade de mercado, vale ressaltar também que vocês fizeram toda uma análise antecipada, tem etapa de planejamento, de se organizar. Com certeza, a gente ouviu muito o projeto, acreditou nas pessoas que estavam no projeto, mas para isso a gente foi até lá, conheceu lojas que já estavam atuando, já existiam no Brasil lojas piloto. Então, a gente conheceu, conversou com as pessoas, entendeu, identificou que existia a convergência realmente para abrir um negócio desse aqui. Não é simplesmente, eu quero e vou trazer. Inclusive, quando a gente trouxe, hoje ela é uma franquia, mas no começo era uma representação da marca. Você, enquanto líder hoje, por exemplo, puxando o processo dessas duas marcas que você tem atuação, como que é isso para você? Você se considera uma pessoa autoconfiante? Você passou por algum processo de preparação? Como que é isso no dia a dia? E o impacto, principalmente, que isso gera para você, no fato de você ter que lidar com pessoas, com clientes, fornecedores, com a equipe, como que é isso? Eu vejo que, no meu caso específico, eu ter sido atleta, e atleta de luta, de combate, eu tenho uma confiança grande, mas, enfim, eu vejo que essa minha experiência esportiva me traz, mas seria pouco também, porque se eu não estivesse buscando conhecimento, buscando assuntos pertinentes à minha área de atuação, ou seja, se eu tivesse recorrido ao próprio SEBRAE, que eu sempre utilizo bastante, que é tão importante para a comunidade do varejo, e outros, participar de cursos, palestras, eu procuro sempre estar refrescando e ouvindo pessoas, porque eu vejo que o ambiente que a gente está inserido vai fazer muita diferença numa tomada de decisão, então, se eu estou me relacionando com pessoas que têm negócios, que passaram por dificuldades, eu escuto essas pessoas, eu posso aprender com elas, eu encurto o meu caminho. E caminhando aqui para o finalzinho do nosso vídeo de hoje, eu quero pedir para o Wallace deixar um recadinho final aí para vocês que estão acompanhando a gente, o Wallace, deixar aqui também o nosso agradecimento aí, por ter aceito o nosso convite, tenho certeza que muitos empresários vão poder te assistir aqui e aprender um pouquinho com o que você trouxe aqui hoje. Valeu, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui para todo mundo com você. Bom, o meu recado é, está antenado mesmo, está acompanhando o que o seu mercado, o que o seu segmento atua, olhando para os melhores cases, olha para os cases que não deram certo também, aprende com eles, eu vejo que a gente aprende no processo e é caminhando. eu posso querer chegar em um lugar, mas se eu ficar só parado aqui, esperando tudo ficar perfeito para eu me mover, as coisas não vão acontecer, a gente perde um time de atuação. Então, não precisa estar perfeito para você fazer um movimento, uma ação. Aí eu entendi que a minha equipe precisa fazer um processo assim, eu vou implantar esse processo, eles fazem, eu vou olhar para o que eles fizeram, avalio, corrija a rota. Valeu pelas dicas, pessoal, fiquem atentos aí então, antenados, tudo que o Alas pontuou aí para vocês, como experiência própria, convivência, tendo aí o dia a dia de empresário à frente de duas marcas no setor de óticas aqui na cidade de Londrina, no estado do Paraná e até mesmo fora daqui, como ele pontuou aí na fala de hoje. E para você que acompanhou o conteúdo de hoje, fica ligado, pois aqui na Comunidade do Varejo você encontra diversos conteúdos gratuitos de muita qualidade. A gente se vê, até a próxima, tchau! 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 Tchau!